Bom, ele começa bem cedo, por volta das 5 horas da manhã eu acordo. Eu já tive um tempo que eu acordava até mais cedo, quando a gente fazia parte, a gente fornecia a previsão para a Rede Globo Televisão. Mas hoje eu acordo por volta das 5 horas, começa o meu trabalho. Eu sempre gosto de falar que a meteorologia é um trabalho meio investigativo, não é simplesmente previsão. Então eu começo o meu trabalho investigativo por volta das 6 horas e aí, às 6h30, eu começo a divulgar aquilo que eu julguei que era o mais correto para o futuro. Então, quer dizer, eu começo investigando aquilo que eu imaginava que aconteceria no dia anterior, vejo aquilo que deu certo, graças a Deus a maior parte das coisas dão certo, e corrijo aquilo que eu acho que não está perfeito e começo a divulgar meu trabalho por volta das 6h30 da manhã em todos os veículos que a gente trabalha.